Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou o fundador da FuelTech Mas aqui eu estou para falar de carros, de histórias, de sagas, de loucuras E hoje um episódio do Supra, o Supra que a gente apelidou de tudo o que dá Que é uma analogia ao projeto máximo que dá para fazer, tudo que consegue, tudo que dá para fazer de melhor no motor de potência desse carro E vocês acompanharam vários estágios desse carro desde que ele chegou, as primeiras coisas que a gente fez E começou a preparar o motor e comprar tudo, e vocês viram semanas passadas, não sei quantas semanas já passou O episódio que a gente botou esse carro no dinamômetro finalmente, completamente original o motor, com tudo, tudo original E viram que deu lá 336 cavalos Até o Jim tirou sarro de mim, aí Jim, vou te pegar E ficou aquela sensação de querer mais potência E hoje nós vamos fazer um episódio um pouco fora do planejado E vocês vão acompanhar os upgrades que a gente vai fazer no Supra Para ver o que a gente tira desse motor original ainda antes de ser o motor tudo que dá Então espero que curtam, bota na TV aí, chimarrão, junta a família E vamos assistir esse episódio aí que hoje vai estar legal Para começar, o seguinte, o Supra ganhou seu primeiro panho, sua primeira lavada oficial mesmo Vou botar uns trechinhos aqui para vocês verem como é que foi essa limpeza, essa lavagem aí do Leandro Que é um brasileiro, amigão nosso aqui da região E ficou caprichado aí, realmente o negócio, eu não tinha visto ele limpo ainda Ficou mais legal, ainda mais bonito do que ele já é Vamos começar o projeto, é o seguinte, aquele dia vocês viram o dinamômetro O carro fez 336 cavalos na roda, a pau e corda Quando a gente tirou o filtro caindo pressão de combustível Só que a gente não sabia, ou não sabe Não sabe se tem filtro sujo, não sabe se a bomba está dando conta Os injetores estavam abrindo 100% Então não deu condições de realmente extrair o limite da turbina original E aí teve um trecho que eu vou botar de novo aqui Porque vocês vão dar risada de mim, porque eu ri do Kaká Mas o Kaká sugeriu uma coisa que eu fiquei pensando depois Assista esse trechinho aí para vocês entenderem o que eu estou falando Cara, eu tenho uma ideia para te dar O que é que você fazer tudo isso, você só não põe o coletor de escape ali Uma turbina pequenininha, muda aquela precisação E a bomba, não troca o motor, o câmbio, nada ainda Será? Ah, vai vir uns 450 cavalos ali um câmbio Você entendeu? Só põe o coletor de escape, a turbina Olha a cara do Felipe, vamos ver, falar Olha, coletor de escape, a turbina e as bombas no tanque, mais nada Cara, assim, até dá para se considerar isso Porque nós recebemos o bloco billet Mas nós não recebemos o resto tudo ainda, né? Pronto Vira aí o que o Kaká falou Na verdade, dessa hora que ele falou Cara, antes de fazer o motor tudo que dá O motor billet Por que que tu não faz realmente algum upgrade no motor atual? No caso ele falou para eu botar a turbina O que assim, eu não descarto E eu acho que eu vou fazer Mas primeiro nós temos que fazer o básico Que é o seguinte A gente não sabe qual que é o limite desse carro aqui A gente não sabe qual que é o limite do motor E inclusive o limite das turbinas originais Então assim, a gente encontrou os primeiros problemas Que foram cair pressão de combustível A gente não tinha sensor de pressão de combustível Não tinha Não sabia Os injetores tão pequenos Não tinha bomba de combustível Tinha uma série de problemas nesse sentido E outra Usar gasolina Eu sei que o americano está muito acostumado Mas cara, etanol E85 é muito melhor Então O que que a gente resolveu fazer? Antes Já que o motor O bloco billet E o motor tudo que dá Tem seus atrasos aí E isso é outra coisa que faz parte Nessa época agora Que está uma loucura Todas as questões de suprimentos Tem certas peças ou materiais Que estão muito difíceis de conseguir E para o motor do billet Tem três peças que estão faltando cruciais Uma é as camisas Uma empresa chamada Darton Que está fazendo A gente está encomendado Mas eles estão super atrasados Com tudo que é coisa Então as camisas Que é onde é que vai no bloco Para botar os pistões dentro Os próprios pistões Eu não consegui ainda Porque eu tinha comprado Um jogo de pistão Que seria para esse motor Só que ele na verdade Seria para o bloco original Desculpe, não para o bloco billet E o terceiro É a bomba de óleo Que eu até encomendei E pedi Só que Ainda vai ter que fabricar Alguma coisa Para prender ela Porque ela não dá Eu não sabia Que ia precisar Uma bomba de óleo externo Então O bloco billet Está ainda Meses aí Até poder ser Considerado colocar no carro E como realmente Estou curtindo muito Esse carro aqui Inclusive eu ando com ele Bastante na rua Eu acho que Fazia sentido A gente fazer esses upgrades Menores primeiro E ver O que daria disso Nós botamos tudo aqui Em cima da mesa Vamos Felipe Andres Quem não conhece O cara O Fordeiro Vamos converter Ele mora Mas aqui é o seguinte Então vamos Primeiro assim A gente tem um problema A gente tem que resolver o problema Primeira coisa assim Bomba de combustível Claramente A bomba que está no carro Está caindo pressão de combustível Como a gente tinha Esse sistema aqui já Bem bacana Já com Isso aqui vai direto No tanque original Coloca as bombas Aqui embaixo Fica um pré-filtro Daqui a pouco Depois a gente vai montar melhor E vai mostrar Então vamos botar Esse sistema de bomba de combustível Aqui com Três bombas Que não é necessário Para esse estágio Agora Talvez a gente ligue Só duas Eu acho Talvez uma Já dê quase Mas pelo menos Vamos ligar duas Para deixar certinho É o legal Daqui que tu consegue Colocar bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Já deixar conectados Os fios Aí só Plugar o conector Quando quer ligar A segunda Ou terceira bomba É Ah sim Vai em cima Boa É verdade Então Ou seja Vamos ver Das bombas aqui Não Até aqui Não é Olha só Esse aqui Vai ter que botar Não Esse liga dentro Isso aqui É para o sensor de nível É que na verdade As outras bombas Tem que botar aqui Só tem uma Aqui fora Tudo bem Mas a gente pode fazer Um conector da mesma maneira Ah sim Pode fazer fora Que é positivo Negativo Sim Então assim A primeira coisa A gente vai botar Bomba de combustível E para botar bomba de combustível Uma coisa puxa a outra Tem que botar Uma linha de combustível nova Vamos ter que ver No carro Vamos levantar Vamos passar a linha Fazer isso aí E aí não adianta Ter bomba de combustível Se não tem elétrica Para ela E aí vamos Vamos ter que fazer A elétrica Aqui tem três relés Aqui bem caprichados Porque essas bombas Consomem um monte Então precisa de um relé Para cada bomba Um fusível Para cada bomba Vamos puxar isso aí E aí Não adianta nada Ter bomba E não ter um sensor De pressão de combustível Então vamos botar aqui Um PS150 Que é o padrão americano Mas no Brasil O pessoal chama de PS10 Porque é 10 bar Aqui é 150 psi E aí vamos botar um sensor De pressão de combustível Para ler a pressão de combustível No carro Como a gente vai começar A usar E85 Já precisa de injetores maiores O que a gente vai fazer Eu vou usar esses injetores Aqui que eu gosto bastante Que é um Bosch Motorsport Até trouxe até do Brasil Isso aqui Que ele é o mesmo Ele é um injetor De 130 librar horas E é o mesmo que tem No Opala ali Na verdade Que a gente trouxe do Brasil Injetor bem bacana Bem bom Eu acho que ele é equivalente Ao ID 1300 Aqui nos Estados Unidos Que é o injetor Tipo que eu tenho na Ferrari Esse tipo de coisa ali Ainda não vou botar um FT Injector Porque isso é para o projeto Depois Até porque aí Isso aqui traz um outro problema Que a gente acabou de descobrir Que isso ali Os injetores Não cabem na admissão original E na verdade assim A gente tem que deixar A admissão original Porque não está trocando ainda Borboleta eletrônica Um monte de coisas Para botar a admissão billet Ah, e deixa eu mostrar Uma coisa para vocês aqui No episódio passado Do Supra Teve uma pessoa Que me chamou no direct E me disse Cara, por que você não Bota um kit de amortecedor Automático E aí eu vi aquilo lá E disse Cara, é verdade Domingo de noite Falei que comprei rapidinho Os caras têm Já prontinho aqui Com um suportezinho Um amortecedorzinho E agora Não precisamos mais O cabo de vassoura Não precisamos mais Puxar a vassoura Não precisa mais Do cajado Não precisa do cajado Não precisa do cajado E cara Funcionou direitinho Mas aqui O que é o problema Os injetores Que tem no Supra Original Eles são injetores Que eles chamam Portas de combustível Lateral Então a flauta Não vem por cima Como injetor normal A flauta vem pelo lado E está vendo como é apertado Aqui para botar as coisas Então nem entraria Por exemplo Um FT Injector Aqui agora E precisaria Botar E precisa ter uma flauta Que vá por cima O que a gente fez A gente encomendou O objetivo desse projeto É o seguinte É fazer tudo isso Em uma semana Então hoje É uma sexta-feira Hoje a gente parou Para avaliar O que precisava Desmontar no carro O que precisava Separar de peça E pedimos as peças Que estavam faltando Tudo E a gente vai Semana que vem Botar então A flauta A linha de combustível As bombas Os injetores E aí precisava também Do regulador De pressão de combustível Então O que a gente teve Que comprar hoje Regulador de pressão De combustível Flauta E um filtro de combustível Também Porque como vai trocar Toda a linha A gente já bota Um filtro lavável Por fora E aí com isso A gente meio que resolve A parte de suprimento De combustível Injetor Bomba E vai dar Para andar com etanol Eu acho que Só nesse processo De andar com etanol Melhor do que a gasolina Já vai ganhar os HP Só que obviamente Precisava mais volume De combustível E vai ficar mais seguro Também Então a gasolina Querendo ou não Contém pressão alta Temperatura Se o intercool Não é muito eficiente Apesar de que eu acho Que esse intercool Está bem eficiente Ela começa a ficar Mais delicada Então vamos fazer o carro A etanol Nós brasileiros Que gostamos de etanol Vai ficar bom Só que a diferença Que nos Estados Unidos É o seguinte Nos Estados Unidos Não existe etanol De bomba Que nem no Brasil Que é o 100% etanol Aqui é tudo misturado Com a gasolina E aí o que a gente precisa O sensor flexfil Que é o percentual De etanol No tanque Ou que está passando Na linha E esse sensor aqui Ele vai dizer exatamente Quantos porcento está Na prática Aqui a gente tem visto 72% de etanol Que tem dentro Do E85 Que era para ser 85 Mas na verdade Eles A legislação Obriga que seja Entre 51% e 85% Se for fora disso Os poços Por exemplo Eles podem ser Autuados Então eles acabam deixando Meio que uma folga Para não estar próximo Do 85% Mas também Mais para o lado Do 85% Que teoricamente É mais barato Para eles misturar O combustível E parece que quem mistura Isso é o oposto Eu não sei se a informação Sabe isso aí não? Não sei Não sei também Não sei se o oposto Que mistura Ou é a distribuidora Ou a fornecedora De combustível De qualquer maneira Precisa saber o percentual Que tem de etanol No tanque Para poder fazer o acerto Certinho Esses são os upgrades Das linhas de combustível E aí a gente vai poder Botar mais pressão Um pouco nas turbinas originais E ver quanto é que isso vai dar Agora deixa eu mostrar Para vocês uma coisa Que eu acabei esquecendo No último episódio Isso aqui são Os moletons novos Da FuelTech Olha Olha esse moletom aqui Que maluco Esse aqui é fora da casa Esse aqui é para o cara Chegar chegando Achei muito legal Meio louco Chama moletom recorte verde Tem um outro aqui Mais distingo Assim o mais O que o cara pode chegar Mais tranquilo Que é o moletom Oficina Bacana também Temos calça agora também Isso aí para o cara Em academia Passear E até bermuda No Brasil agora Que está ficando frio Os moletons vão fazer Vão fazer sucesso Não esqueçam de conferir Ali essa linha de vestuário Eu acho particularmente Muito legal Eu gosto sempre de usar Roupa da FuelTech Em tudo que é o caseiro Porque no mínimo O cara junta Pessoas que curtem O mesmo assunto que a gente Como a gente está esperando A flauta Essas peças ali Da linha de combustível Falei Vamos começar Pelo que a gente tem aqui E aí o que a gente falou Tudo que a gente pode Já fazer no carro Que não vai Digamos assim Precisar refazer Depois de novo Vamos aproveitar e fazer E aí aqui Eu já mostrei Em um outro episódio Daqui a pouco Vocês vão ver instalando Mas hoje a gente vai Instalar os freios Brembo Discão Bacana Tudo Pinça gigante Aqui Nem sei se não é grande demais Esse negócio aí Fiquei preocupado até Pastilha nova Tem esses suportes Para adaptar Tem as pinças traseiras Então vai ter uns freios Bacana no carro Tem alguma coisa de bucha Aqui de suspensão Que a gente tem Que eu não sei quais delas Que a gente vai botar Se vai botar agora ou não Nem para mim Tem bucha demais Aqui Eu estou até olhando Isso aqui Eu acho que Não acredito Tem tanta bucha Para trocar no carro Aqui E uma coisa Que a gente queria Era essa suspensão Da KW Aqui Porque na verdade A suspensão que está no carro Ali Cara Não sei a palavra certa Mas é bem ruim Já tem um amortecedor Pifado ali Parece ser bem novinha Mas tem um amortecedor Com certeza pifado Então a gente vai trocar Os amortecedores E deixar a suspensão Do carro certinho Então na verdade Vamos começar Pelo freio Suspensão Buchas Fazer o alinhamento Inclusive Isso é um problema Que eu brinco Que todos os meus carros Tem a direção torta A Ferrari ainda Não fizemos alinhamento Estar com aquela direção torta E a gente fala É só fazer É só fazer Então Mas faz parte Vamos fazer o alinhamento Do supro Vai estar feito agora Então Agora vamos acompanhar Começar a desmontar o carro Aqui Começar a tirar a roda E suspensão E vocês vão acompanhando O processo aí Já está no ar aqui Ai Para quem estava me xingando Aqui Que a placa estava torta Agora está retinha Deixa eu explicar Esse negócio da placa Aqui é o seguinte Os carros japoneses No Japão A placa tem um lacre No chassi Que nem no Brasil Só que em vez De ser só um furinho Para passar o lacre No chassi Eles são obrigados Por lei Ou eram na época Não sei se ainda é hoje A ter um recorte No para-choque Para poder tirar o para-choque Sem a placa sair Ou seja A placa tinha que ficar Integralmente No chassi E aí com isso Os carros não podiam A placa O recorte Tem que ser do tamanho Da placa Literalmente E aí por isso Se pegar um supra japonês Aqui olhar por trás E ver que ele tem Esse recorte de placa Aqui É porque ele é um supra Japones É um JDM Outra coisa Aqui Olha o escapamento Até está torto Aqui nós vamos tentar Consertar Esse aqui Está um pouco Para o lado Aqui Essa coisa Mas olha o escapamento Por baixo Do carro Aqui Ele é um 3 polegadas Que vira um 2,5 Daquele jeito E desse aqui E aqui as turbininhas Original Coitadinho Até que babando muito O óleo Não está Na verdade Nós temos que dar um olhar Na correia dentada Nesse carro Tirar a tampa E olhar Acho que a gente olhou Aquela vez Mas não custa olhar de novo Pior que assim Tem tanta peça Para trocar Tem essas ventoinhas Aqui fininhas Aí tudo Se o cara começar A fazer uma coisinha Depois da outra Vai longe Nós temos que botar Um sensor de temperatura Do ar ali Vamos botar ele Provavelmente Aqui Talvez aqui Eu furar Algum lugar Aqui e botar um sensor Para medir a temperatura Ou pode ser lá em cima Talvez na admissão Perto da admissão Intercooler Então as linhas de combustível Ainda são original Inclusive Essa aqui Essa aqui é do freio É Foi feito tudo novo Aqui é o filtro de combustível Aham O suporte com a beleza Para o outro Aham Então dá para vir Com outro filtro aqui Cara Talvez esse filtro Ele deve estar Uma paçoca dentro Talvez o problema Nem seja A inscrição da Toyota Ainda aqui de antigamente Vai saber de quando Que é Talvez Talvez o problema De pressão de combustível É só o filtro Assim Bem provável Não é Tem chance A gente nem se ligou Disso Então trocar o filtro Por um outro As linhas de combustível São essas rígidas Tem que passar certo E o tanque Vem dali Olha Mas dá para ver Aqui Aham Tu falou que tem que Dar uma abaixadinha No tanque Só para passar As mangueiras Ali Sim Porque a bomba Tem acesso Por cima Eu tirei o estéreo Porque tem acesso Fácil Ah Boa E os amortecedores Aqui apesar De serem novinhos São os ordinários Pois é Os caras Devem ter botado Uma coisa Ou sei lá Muito Parece que Esses amortecedores Custam 500 dólares 4 Assim É É bem É Bem Bem falso Mesmo Não é Nada De qualidade Então vamos trocar Esses aí Vamos botar os amortecedores Certo Buxa Vamos ver O que vai ser fácil De trocar Ah nós Tava olhando Aqui o carro Tem blocante É Ele gira E aqui A gente vai trocar Os freios Agora é com O freio Original Aqui Pequeninho Olha o tamanho Do freio Vamos ver O outro vai preencher Essa roda Aí Bom Vamos lá Então Nós montamos Aquele dia Lambando a roda É Bem bacana É preenchido Então tá Começando a desmontagem Já chegamos Agora Roda fora Olha o tamanho Do freio E olha O disco O disco novo Já é uma Diferença Esse é o traseiro 26mm E a jogada Desse kit Aqui foi o seguinte Na Ferrari Eu comprei um kit Inteiro da Brembo Que custou Quase tenho remorso De lembrar Que custou Tipo 7 mil dólares O kit inteiro Se não me engano Seis A 7 mil dólares O kit inteiro Da Ferrari Mas era os freios Pinça Tudo zero Brembo Bonitinho Grande E aqui Eu fiz a versão Barata Da história Estilo Luisa Mas pegar peças De alguns carros E mudar E usar Esse aqui São os discos Do Lexus ISF Que é um É tipo Um concorrente Da BMW M3 Aqui nos Estados Unidos Acho que de 2012 Por aí Que é um discão De freio gigante Acho que é 360 Na dianteira Por 28mm De espessura E na traseira Os freios traseiros Do Lexus ISF E aí E aí Ele já dá Certa furação Já dá O miolo Tudo certinho E Para ter uma ideia Comparativo Aqui Esse é o comparativo De tamanho Dos dois Aqui Com a pinça De uma Toyota A pinça Da Cherokee SRT8 Da Chrysler E aqui O disco traseiro A diferença Não é um absurdo Mas São belos milímetros Isso ali é mais A pinça Que vai fazer mais diferença Aqui A pinça Que são gigantes Daqui a pouco Vamos ver Elas no lugar Já temos novidades Aqui Os freios Já estão no lugar Esse freio dianteiro E aí Chegou a flauta Então Chegou Olha que elegante Olha aqui Então essa aqui É a flauta Para os injetores Botar os injetores Normal Que a gente conhece E a flauta Que tinha antes No carro Era essa aqui O injetor Era combustível lateral Nem me ligava Isso aí É um injetor Um conector nippon dense Também Temos que trocar os conectores Aqui a flauta Agora para botar Os injetores Com esses Bosch 130 Aqui A gente já está com os adaptadores Lá na admissão Sim Aí ele tem um adaptadorzinho Aqui para Que o diâmetro é menor Olha E a admissão Separa em dois Mesmo aqui Os freios Já botamos o disco As pinça Está acabando aqui Já trocou a suspensão Aqui na frente Daqui a pouco a gente vê Montado Estou curioso Para ver montado Isso aqui E As bombas de combustível Daqui a pouquinho Também Veio filtro de combustível Suportinho Desconexão Daqui a pouco a gente Vê montado Cheguei agora aqui Missão de uma semana Barbada Barbadinha Só trocar as peças Só trocar as peças Olha aqui Admissão no lugar Facinho Não precisa dar trabalho Nenhum Sim Só tem um conector Na admissão Uma mangueira Cara Impressionante Como tem tralha No coletor E nessa Origem Nesse carro Nessa época Como é que ficou Então aqui A flauta Ficou a flauta Aqui com a entrada Vindo por baixo 8AN Ela vem pela longarina Por baixo Regulador de pressão Ficou aqui atrás Sim O retorno sai reto Para baixo Entrou no flex Fio Sensor de pressão De combustível Está aqui O sensor de pressão E ainda tem um pequeno espaço Para a gente ajustar A pressão de combustível Trocamos o conector Trocamos o conector Aqui dos injetores Lá atrás o módulo de combustível Já está Mundo E tirar o filtro Esse é o módulo novo Sim Fato Agora chegou a linha de pressão Fazer a linha de pressão Até o filtro Esse aqui é o retorno Que já está Já está O respiro O respiro E essa aqui Que vai da bomba Até o filtro O resto está pronto Eu vou fazer agora A mangueira chegou Faz meia hora E agora toda a elétrica Puxar os fios da bomba Quando é especialista Em não derreter fio de bomba Ou derreter fio de bomba Com a experiência do Lex Não, não Mas essas bombas Têm um consumo muito alto E como o fio é muito longo Também Dá uma boa instalação elétrica Aqui E aqui no final A gente não conseguiu Trocar os amortecedores Na traseira Porque não chegou Os coxinhas ainda Então ficou os amortecedores Mas olha aqui Já estamos com o freio Deu uma preenchida Nas rodas Realmente Olhando assim O freio de fora Essa pinça Era muito grande Estava na dúvida Se ia realmente entrar Mas a roda É muito boa A roda é muito boa De espaço Olha só Como sobra aqui Sobra aqui Bem tranquilo mesmo E aqui já está Com os amortecedores Novos Olha só Agora ficou legal Deu uma animada Aqui Agora vamos ver A missão aqui Era fazendo Nas horas vagas Mas começou a apertar Como a gente estabeleceu Uma semana Para botar no dinamômetro Daqui a pouco Ele vai para o dinamômetro Agora o freio por dentro Flexível novo E agora a linha de combustível Antes a linha Já arrancou ela Sim Era uma mangueirinha Rígida Pequeninha Bem pequena Era de um quarto Sim Agora a gente vai passar Essas linhas aqui Aerokeep E o retorno Aqui Olha que legal Filtro de combustível O combustível Vem aqui Passa no filtro Vai para lá E retorna no tanque E aqui o sensor flexível Vai dar o percentual de etanol Está chegando Finalmente aqui Finalmente Não finalizo Bem mais E aí O que é? E aí E aí Só o detalhe Do detalhe Do detalhe Detalhe que não termina Eu vou preparando O mapa aqui já Não mexeram no mapa Ainda Ninguém Vamos tirar Esse filtro Agora vamos tirar o filtro Já vamos partir Dos HP A bomba aqui Já está ligada Mas falta aqui A ligação Dos relés Ali ainda E eu vou Eu vou fazer O negócio do mapa Aqui para mostrar Para vocês Como é que é Essa transição O que a gente vai fazer Aqui é o seguinte O mapa dele Está para os injetores De De 42 libras hora Que é o tamanho Dos injetores originais Está usando aqui 100% Anti-injetor Por exemplo Em alta RPM O que eu vou fazer Deixa eu mostrar Como é que eu faço O cálculo Na calculadora Aqui Se tiver Os injetores De 40 Agora é 130 libras hora Na verdade É assim Era 42 libras hora Agora a gente vai botar De 130 libras hora Então na verdade Eu teria que multiplicar O mapa Por 0,3 0,32 Ou seja Dividir por 3 O mapa Praticamente Só que na verdade Eu preciso de 40% A mais de combustível Porque esse carro Vai virar etanol Agora Então vai ficar 85 Então eu tenho que Multiplicar por 0,45 E os injetores Eu tenho 130 libras hora Vezes 6 Vai dar 780 libras hora Então aqui Pego todo o meu mapa Aqui Clico com o botão Clico aqui Com o botão direito Vou multiplicar Por 0,45 Ou seja Vai dar o dobro Agora Ele vai alimentar Bem mais Do que ele alimentava Antes Agora vai dar 40 e poucos por cento Aqui E além disso Eu tenho que Eu vou configurar Eu vou configurar A injeção Aqui Estava 2.760 Eu vou botar 780 libras hora Agora Que é o formato Que eu prefiro Mas esse aqui é só Informativo E beleza Agora Esse aqui é o mapa Já 1 E85 Da C85 Que a gente botou Isso aí E agora Com esse mapa Aqui Ah não Eu tenho que fazer Essa mesma coisa Na parte combustível Aqui 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 Não sei Por que estava isso aqui É Vou multiplicar Aqui 0.5 Vou multiplicar 0.6 Porque Dividi um pouquinho Ele precisa Ainda Partida Mas não Precisa Tanto O etanol Precisa Mais combustível Na partida Do que A gasolina E o ponto De ignição Eu vou botar Aqui Uns 3 Graus Beleza Essa é a conversão Fez uma conversão Na mão Aqui De tamanho De injetor E de gasolina Para etanol Agora começou A apertar os prazos A gente começou A fazer gambiarra Então aqui A pressão De combustível Não deu Para ligar Ligamos Nos fios Do chicote Do MAP Que tinha Os fios Da bomba Vamos ligar No post-chave Direto Mesmo O que a gente Quer é Botar o carro No dinamômetro Aqui já Botamos combustível Na verdade Em vez de ir No posto Tinha O C85 Aqui Que é o combustível Que eu uso No C8 Na verdade Nos 8 segundos Eu não usei Esse aqui Eu usei Um etanol De um E85 De posto Mas esse aqui É melhor É 85% De etanol Com 15% De uma gasolina Boa É como se fosse Uma gasolina Bastante octanagem E Tanque aqui Também Já ligado Meio Sobrando as coisas Mas É o que dá E vamos Para o dinamômetro Quer dizer Vamos ligar o carro Primeiro Vamos ver se o carro Liga Ver se não Vaza as bombas Ver se não acontece Nada ainda Tem um monte De coisa para dar errado Vamos ligar as bombas Aqui deu pressão 40 psi Aparentemente É bem silencioso Dentro do tanque Dá para escutar Por aqui Dá para escutar Retornando aqui Pelo tanque Nem vazou Nem vazou Como assim Algumas coisas Tem que dar certo Tem que dar certo Não vazou nada Não vazou nada Tá então Vou bater arranque Vou ligar então Olha aí Na lentinha Que pegada Que beleza No etanol Tem que dar certo Olha aí Olha ali Olha ali a sonda Vamos ver Está ricão Está ricão Tem que mudar Os alvos de sonda Agora Porque ele estava Pode desligar Desligar Sim Aqui O etanol Tem uma coisa Ele não gosta De zero De um De sonda Ele gosta De 93 94 De sonda Mesma coisa E aqui Com pressão Na verdade Tudo vai ter que tirar Uns Cinco pontos de sonda Olha aí E aí Tranquilo Olha quem veio Olha aí Tudo bom? Luiz Brasília e Opala Bateu arranque agora Olha aqui Ah Os fios Estão esquentando a bomba Deixa eu acertar Está bonito Funcionou direitinho Aqui Pronto Está funcionando Só que deu uma esquentada Nos fios Só no parafuso No parafuso Esquentou o parafuso Da sonda Deu uma nova tatuagem Do 10mm Caramba Olha aqui Chegou aí Tudo bom? Sexta de tarde Dá uma voltinha É Passei na rua Vim um barulho estranho De ver o que era Aqui não tem barulho nenhum Super está quietinho Luiz Brasília e Opala Quem já viu Já deu uma volta de Ferrari Comigo Já veio nos outros eventos Claro E o Opala Fala do Opala Cara Eu estou viajando tanto Que ele está quietinho Na garagem Estou preocupado Mas está funcionando Tem que trazer ele aqui Para dar uma volta Botar junto do lado Para a gente ir lá No café octânico O Luiz Não sei se foi o primeiro Opala Não foi o primeiro nos Estados Unidos Mas foi o primeiro Que eu tive Por exemplo Em Notícia Começou a ter uma repercussão Boa É Não O primeiro Opala Não Mas eu digo É o meu único 88 Até então Por aqui Mas foi o primeiro Que a gente começou a conversar Enfim Até a chegada do Theo Que legal Agora tem que botar Futeca no teu Bora Esperando O pessoal cobra muito Agora botar Futeca Está no plano Show Vamos ver o Suprão Vamos 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 Até subiu a pressão de combustível Agora Até subiu a pressão de combustível Viu? Aham Agora ficou pobre Está muito rápido Esse terminal que estava quente Sim Tinha um pouco de tinta Aham Tinha um pouco de tinta Tinha um pouco de tinta Rola Aqui Vai Faz um ventinho O que é isso? O que é que faz isso aí? Ah, para não abrir? Esse é o surge que dá pela boca da turbina, quando é blow-off não funciona, né? Exatamente Faz de novo ali E agora liga aí E aí ela alivia, olha... Clear demonstration Está vazando ou não? No entorno aqui, parece que o respiro volta para cá Pode ser porque estava amostrado agora, a gente vai bater aqui Mas ficou legal os freios Pronto, está funcionando 6 cilindros aí, acelera bonitinho Tem bico, bomba Esse cara aqui, ele não sabe o que era Magal Alguém explica para ele o que é Magal O Magal é o cara que rebaixa o carro desse jeito, olha Olha a altura que ficou Deixa assim, ficou bonito Só não dá para virar as rodas Olha a altura que ficou A traseira não mexeu, né? Não, a traseira não mexeu Sai as coisas de baixo? Sim, sai Vai pegar? Para tu andar quando eu partir É, sim Está mudado já? É, não ainda Não dá para virar muito Mas tem que manobrar Estou bonito para foto só Boto regulado? Sim Ah, mas ficou legal essas pinças, ainda mais A gente trocou os freios também Ué? É As rodas, os freios? É, as rodas ali Era o que estava citando de uma vez Mas combinou Estou bem usado É A calotinha do centro eu perguntei para os caras da ATE Eles não usam com esse tipo de roda, parece Sério? Eles não mandam, não vêm e não recomendam Caramba Eu acho que é meio que uma mania Parece que tem até a rosca para colocar É Ah, agora baixou aqui, meu Deus do céu Uma oportunidade para desenvolver uma fruta aqui então É? Sim Aí, olha, dá para fazer O Henrique lá da Replace Parts, olha É, oportunidade para desenvolver uma fruta aqui Vamos fazer uma capinha de roda aqui, olha Customizada, olha É, vai ficar legal E ninguém tem É Pode desligar ele, mas deixa ligado Pode desligar Pode desligar Eu falei, o Felipe não sabia que era Magal Eu expliquei para ele agora A altura é Magal com o carro Magal, velho É Os meus é um baixo É Tudo certo Trazer aí Trazer é tua Sim Tchau 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 Assistência aqui do Luiz para dar os palpites aqui no tuning do carro Ai meu Deus do céu Vamos ver quantos HP vai dar, olha Nós estava analisando, outra vez deu 336 na roda, olha Mas mal e porcamente ali E o que tu arrumou quanto para nós? A gente colocou mais bico, bomba, para não cair a pressão de combustível, sensor de pressão de combustível C85 combustível, em vez de gasolina de posto E tiramos o filtro, o filtro deu 30 cavalos na roda Deixa eu ver se você entende, tu está falando bem agora de andar sem filtro? É isso? Depois de anos pegando no meu pé, tu acha legal agora Verdade Só para eu saber Corajoso é esse cara aqui do Maverick, olha Olha aqui, olha Esse aqui é o caça-mosco É, esse aqui sim, olha Já viram esse Maverick? Esse aqui nós vamos ter que mostrar, olha Olha ali, olha Se tu andar no ambiente com mais inseto dá mais cavalos, eles queimam bem, né? Engole os musculhinhos Olha o Maverickão A gente vai contar a história Esse é do Felipe, olha Uma hora dessas tem que botar no dinamonto e fazer as coisas, né Felipe? Não, é só parar de trabalhar nos projetos do GSM, você tem que comprar mais extintura, galera E aqui a gente fez a divisão Ford, olha Ford, GM, e lá é misturado, é Dodge, Plymouth e Ferrari Pronto? Vamos pro dinamontro? Agora aqui nós vamos dar os palpites, olha Mais um grau, tu botou? Mais um Então tá, foi 4 graus a mais de ponto Deixa eu pegar o extintura lá É É 2JZ isso aqui A sonda mais de 22% Vamos colocar combustível aí Bota combustível aí Bota combustível aí Até ali na lenta tá colocando muito O Luiz filho da puta lá Até ali tá colocando já De repente tu botou aonde? No mapa inteiro? No mapa inteiro, porque até na lenta tava colocando muito Ah, tá Queria que dê a mesma coisa lá Que merda, hein? Pô, fizeram tudo isso pra perder cavalo, galera Aí, ó Puta que pariu, hein? Mas ele deu uma enrolada em alta, né? Sim, sim Bota a 12 de volta aí Não, ele melhorou tudo, só que ele piorou de alta É, vamos olhar agora Eu acho que tava gordão agora Vai ficar gordão Vai ficar gordão Bota a mão no intercooler pra te ver ali Viu? Viu? É, já A entrada do intercooler Eu quero queima os dedos Impressionante, né? Pô, cara, queima os dedos no troço Do outro lado da piscina de boa Tá geladinho, né? É, ou ele funciona muito bem E não tem vazão nenhuma Ah, é? Nas duas Ou duas Vamos dizer que é as duas, né? Quando vê tem 45 pecinhas do outro lado dele 15 e entra no motor 45 e fica na boca É Vamos baixar o logo ali pra ver Olha, o Ronkin é muito estileiro É O Ronkin é tri Falta os comandos, a turbina, as coisas Ah, mas é tri sim, é tri Mais de época mesmo Eu tinha botado mais PWM No coisa, mas não deu pelo jeito Tá Eu queria dar uma roubadinha já de start ali Ah, já queria Já tô vendo? Vocês tão na maldade? Já tava roubando ele Aqui o vovôzinho, vocês tão aqui lidando com o vovôzinho Vocês tão judiando, pegando a bengala e dando na cabeça do bicho Pobrezinha Tá louco Tá aí, aproveitando que tá os dois juntos O Lexus tá pronto Ih, a BMW nem liga Nem liga, né? Tá lá a BMW Vocês não acabaram de empurrar ela lá pro fundo, pobrezinha Cada vez ela vai mais pro fundo Tá bom Vamos ter que dar uma ajudada, eu acho Vou falar que vai rolar uma força tarefa semana que vem aí, né? Olha aí O meu target agora mesmo é passar de um Supra, pelo menos Ah, mas isso aí não tá difícil Tá bom Quero ganhar de um Supra 330 330 O meu carro tem 250 no motor Cara, você pode dizer o seguinte, ó A SUV original ali não tá longe, viu? É Tá feio, hein? A SUV ali, velho, Guerreira, não tá longe Ah, até deu 13, 14, 15, 16 Ah, mas tá com custona Meia, meia, meia de sono É, meia, meia de bolsa Tá bom, hein? Falhou a cilindra 16, tava com... Antes tava com 12 com a gasolina É uma diferença, hein? Bem, pelo menos as linhas de combustível funcionaram, né? É, 15, 15 Sim, porque na verdade o nosso mapa lá com... ele tava com muito combustível Ah, e a pressão de combustível não caiu Não, não vi Nem preciso olhar, né? Mas vamos olhar, né? Não custa Só por a caixa Ele botou o bico maior também, não foi só bom, né? Sim, 130 Está 54% É? Uhum Está certinho ali Aumentou de 43 para... É, bota o diferencial, o canal diferencial Português 36 Está travado ali quase É, funciona bem esse reguladorzinho É Para duas bombas Está com duas ligadas Sim Basta uma, dá para desligar a outra É Então dali em cima um bar, então vamos tirar dele, gente Muito Cara Vamos tirar 20%, 25% É, eu diria uns 25, né? É Já tirou 15 e está milionário Já são uns 25, eu não Aqui está um bar Pobrezinho 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 Porque agora vai ter o combustível certo também É Aqui já estava tirando 15, a 13 PCI E já estava fora Tá Não pode ser uma... Não pode ser uma... Suavizada no... No olho Essa aí está estranha, essa coluna aí, né? Sim Não, é que era onde tinha voltado muito a gasolina aqui no torque máximo Ah, sim Na verdade é ali que está com muito excesso Aqui nessa parte Uhum Daí eu vou tirar um pouco também Mas vou tirar daqui em cima tudo É, vai ser 75, né? Sim 5 também, né? Mas já fica melhor E é essa parte que não estou gostando muito Bom, na verdade que é o... É, onde é que vem os torque, né? É onde veio o torque, né? Vamos botar, vamos tentar botar mais pressão de turbo, então Vamos tentar botar, botar uns 3, o pedalio M ou... Mas isso aí já deu um pulão, olha só Ele foi para 70 e não mudou nada De repente põe 100% Então nos dois Você tinha colocado nesse aqui? Nos dois eu botei Tá, e não é a salida genérica que está fazendo isso? Não sei, pode ser Eu acho que pode ser isso, então Tá Então... Vamos colocar aqui... Bora bater um pouquinho É, põe umas 3 vezes assim É, tudo Não Batei 100% aqui em cima Tá Tá Na verdade o que pode acontecer é dinamitar as turbininhas aqui, olha Mas... Num acelerado ou não vai? Um Botou nas duas? Não, só nas genéricas Eu acho que essa aqui... Ó, botou nas duas então Pera aí Botou nas suas Não vai dar também muita pressão É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, deu mais já Alguma coisa deu mais Deu mais Deu mais Alguma coisa deu mais Parra espaço, parra espaço Aí... Encostadinha no freio ajuda? Não, não tem Não tem freio Não tem Ah... É neutro então, peraí Não pode chutar Ah tá Ali ó 357 ó Ó Ó Ó Mas tá difícil, nós não estamos conseguindo botar pressão aqui Não, deu 15, pensei de novo Deu 15, pensei agora Foi só o combustível Ah não, deu pressão né? Não Deu a mesma pressão Deu a mesma pressão Ah não, desculpa, peraí É só tu abrir o log novo ajuda também Claro, sim Tá, mas a turbina não é fiafó de pinto assim, bem pequenininha? É, duas turbinas assim ó O que vocês querem? Querem que virem 3kg? Não, sei lá Não, mas tem que dar... Ó, eu só vou dizer o seguinte ó Tu não tem filtro né? Tua admissão tá aberta Eu tenho uma garrafa de nitro ali, eu posso fazer assim Aquela dinamitada Mas não tá rico? Não Não tá rico? Eu só venho aqui assim ó, bem de pintinha Vocês vão ver a turbina mas assim É pior que Pior que dá pra fazer um de longe assim ó Eu consigo fazer bem de longe Faz isso, vamos fazer Vamos botar nitro Ele vai fazer nitro aqui de longe assim, um metro de distância e vai abrir o nitro Agora é com emoção Agora é com emoção Não exagera aí Tem quantos cavalos agora? Não Com licença? Só precisamos ganhar do Jim Quanto é que deu o Jim? 3,80 eu acho Deu um 14bz aí, deu mesmo Tá Agora nós vamos fazer, ó Já que não tem mais bobagem pra fazer, vamos fazer uma dessas O que que o Luiz vai fazer? Vai pegar o capaç... O problema é que você é cuidadoso Então o que a gente vai fazer agora aqui ó, vamos injetar nitro ó, a distância aqui ó Que bobagem hein? Não faça isso em casa Não faça isso em casa Não faça isso em casa Tá olhando Eu vou regular a potência em hoje Vamos virar esse cara aqui ó Vamos fazer um teste rápido Ah isso aí, tá bom Tá na mira, vai dar duas, faz o tempo, tá na mira, vamo lá Tem garantia, Luiz? Tô em jogo Liga a 4.500 Só deixa o carro sair no dinamômetro e tu faz, né? Não, quando ele estiver subindo Olha lá, saiu o gráfico 416 Olha aqui, 416 na roda Tá resolvido aí, tá resolvido Essa foi boa, já que não deu os HP, a gente deu os HP Como é que foi, Luiz? Pegou no ângulo certo ali Claro, rapaz Mas é que a gente só foi de mira, velho Que loucura Olha aqui, bonitinho aqui, olha Ah, manda a foto pro Jim O mapa ficou fora por 4% de combustível Ah, ele enfiou ali e tira Ah, mas então resolveu o problema Já resolveu o problema Não tem combustível mapa, tem uma garrafa fora Vídeu a garrafa lá dentro É, do DC6 do DCI Até deu um pouquinho mais de pressão do do Lara, né? Arrumou tudo Olha só que está feliz no traço Até esfria o motor um pouquinho mais Aposto que o intercooler está gelado agora Vocês são fogo, né? Vocês ficam botando cada cilada aí Tá bom, agora é o seguinte Agora a gente canta pra bonitão Que deu 416 na roda A gente corta a parte que o Luiz injetou um litro ali E mostra pro Jim, né? Mostra pro Jim Mostra pro Jim O Jim já era, meu bruxo O Jim que tem o Corvette C5 preto aquele lá Que a gente sempre se arria nele Semana mais feliz da vida dele, acho que foi Ele tinha um carro mais HP que o meu É, Jim, não deu Jim, desculpa, Jim Cara, uma brincadeira à parte, mas... É uma brincadeira, né? Funciona direitinho Fogger de 50 HP Deu certinho, né? 75, só que está um pouco riquinho Ah, tá Vamos encerrar e deve ser Não querem mais? Eu pego a garrafa grande ali Não, não Tem uma garrafa, mano? Eu tenho uma também A gente pode ligar duas ao mesmo tempo Então é o seguinte, olha Aqui, olha Soluções de peso, né? Precisou de cavalo Pegar uma garrafa de nitro aqui, o Luís resolveu o problema Não, brincadeira à parte Analisando o logger aqui A gente não conseguiu botar mais pressão, né? É Eu não sei se essa turbina original não deu mais com 1kg Nossa, o original veio com 10pc Agora deu 16pc, mas não está dando mais do que 15pc Mas temos que ver Bom, agora tem combustível, tem sonda, tem pressão de combustível Tem tudo Agora na verdade falta turbina Então Agora de repente a gente vai escutar Já que a gente fez nitro Olha Então o 2JZ nitro original Seis fog Olha Olha Nossos amigos ali da ProLine Viana com o 2JZ Foi a mesma coisa Viana que... Ai, nós pulam! Motorinho pequeno, mano Acabou essa garrafinha que deu 2.200 cv na roda Nitro é vida Nitro é vida e nada Não, beleza Não, beleza Foi a missãozinha essa semana, né? A gente foi feito Então freio, meia boca, né? Não acabamos o freio ainda Agora tem que acabar a linha ali, faltou, né? É, tem que trocar uma linha Tem que trocar a linha Tem que trocar a linha, tem que... Um monte de coisa, né? Reviseram todo o negócio de freio, né? As linhas estavam no wall, né? Não, tava muito ruim Tem umas ali que não deu tempo de fazer Ah, eu olhava aquilo nem parecia aquele dado do carro, né? O material, não sei que material que eles usam Porque o carro não tá ruim Mas ali tava um lixo, né? Que loucura E? Bom, freio, bastante coisa Suspensão Falta os stress da traseira Tem que deixar tudo chocado Falta ligar Enterrar Enterrar no chão Vai dar uma foto bonita, pelo menos assim E agora vamos ver o seguinte Será que a gente bota uma turbina maior nesse carro aí? Será que uma turbininha, um kit Uma turbininha simples Já que não tem o bloco billet De repente tudo De repente Coletorzinho de ferro fundido Vamos ver Vamos ver Por que não? Vamos ver se dá uma motivada A gente troca só a turbina Pra ver o próximo estágio Mas hoje era isso, pessoal Muito obrigado aí pra quem curtiu e quem assistiu Espero que tenham curtido e até o próximo